Amigas, o meu nome é Santinha, é um apelido, obviamente, porque o nome é imenso, Maria do Espírito Santo Tavares dos Santos. Eu sou uma mulher como todas vocês, sou feminista, uma lutadora pela nossa saúde, mas eu estou aqui para a gente falar um pouco sobre sexualidade, sobre o nosso corpo e sobre câncer de mama. Olha, a gente tem um corpo, vive esse corpo todo dia, quer que esse corpo seja bonito, maravilhoso, sem problema nenhum e aí a gente, para viver isso aí, a gente tem que conhecer esse corpo, tem que conhecer ele como um todo, certo? E aí, por exemplo, tem parte do nosso corpo que a gente para muito e gosta dele, que é a nossa mama, cara, certo? Então você tem que conhecer aquela mama. Eu gosto muito mais quando eu conheço aquele pedaço do meu corpo. E aí a gente, às vezes, não conhece. E tem uma questão que é importante. Por que conhecer esse corpo? Por que conhecer essa mama? Então, um dado fundamental é você, assim, se descobrir. E tem algum momento para isso. Quando você vai tomar um banho, pô, você vai tomar um banho, você se toca, aí tu pega a tua mama toda, uma coisa assim maravilhosa. Às vezes, tu compra um sutiã novo, vai botar esse sutiã, te olha na frente do espelho, linda, maravilhosa, certo? Então, sem problema nenhum. Às vezes, você está deitada. Ou com um companheiro, ou companheira, ou sozinha. Aí você se toca e vê que aquele peito está legal. Às vezes, a gente olha na frente do espelho e vê que a mama é diferente. Uma é mais gordinha, às vezes parece que uma está mais embaixo, uma coisa assim diferente, mas é normal, certo? Toda mulher tem uma diferença pequena nessa mama. Mas aí você, que já conhece a tua mama, certo? De um momento para outro, você vê, pô, não está legal isso aqui. Você tem uma coisa assim, vermelha numa mama, ou vermelha na outra, meia dolorida. Ou uma mama fica assim, tipo, uma casca de laranja grossa, certo? Ou, às vezes, sem esperar, você solta um líquido pelo bico do peito. Não é normal aquilo. Então, você quer saber como é que você identifica alguma coisa. E aí, às vezes, você se toca, nega, e tem uma, 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 um nódulo. Um nódulo, um caroço, caroço. Tem um caroço ali, certo, que não é legal. Um caroço duro. Então, tenta ver o que caroço é esse, nega. Entende? Procura um serviço de saúde. E tem uma coisa que ele não gosta nem de falar. Câncer de mama. Mas nós temos que falar. O câncer de mama está aí. É o câncer que mais acomete a mulher no Brasil. Vamos brigar para que, quanto mais cedo a gente possa detectar um câncer de mama, a gente possa tratá-lo de forma satisfatória para todas nós, mulheres. Mulheres, eu estou conversando um pouquinho só sobre câncer de mama. Agora, a gente também tem outros câncer, tem outras doenças, certo? Eu acho que a gente tem que se dar as mãos. Eu não posso aqui ficar chorando num canto. Eu tenho que dar a mão para outra, fazer um carinho, trocar um afeto, certo? E de gritar. A saúde da mulher está ruim em nosso país. Nós temos que brigar. Existe uma política de atenção integral à saúde da mulher. Ela funciona. Não funciona. Nós temos que conhecer, nega. Porque é uma coisa nossa. E a gente tem que conhecer e brigar por ela. Só dessa forma a gente vai melhorar a saúde da mulher em nosso país. A saúde da mulher em nosso país. Música 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 Legenda Adriana Zanotto